Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, a gente tá aqui de volta com o Metro Êxodos No episódio passado vocês viram que a gente encontrou uns fanáticos ali numa igreja que a gente foi até emboscado, tá ligado? E a gente encontrou também a Katia, né mano? Era uma mulher lá que ela tava sendo mantida em cativeiro, certo? A Aurora ela quebrou E a Katia falou que tem um engenheiro aqui perto, tá ligado? Que ele tá escondido por aqui E que se a gente encontrar ele, ele pode ajudar a gente a consertar a Aurora Então a gente atravessou o rio, certo? E vamos tentar achar esse engenheiro, né mano? Vamos ver se a gente encontra ele pra ele ajudar a gente a sair fora disso aqui Só que antes a gente vai dar uma explorada, né meu filho? Vamos dar uma exploradinha de leve, pra gente achar recursos, tá ligado? Porque vocês tá ligado que... Quanto mais suja sua arma fica, beleza? Vocês tá ligado que recurso aqui? O negócio é embaçado, hein meu irmão? Tá Eita Hum, que da hora, a gente achou uma localização... Uma localização de alguma coisa, galera, vamos ver Ou não, será, hein? Eu preciso voltar pra base e ver se a Katia e a Nastia contaram alguma coisa pro Miller Que ajude a gente a sair daqui Ah, tá Então... Calma aí, que primeiro a gente tem que ir atrás do mecânico, né mano? Pra ver se a gente... Mecânico não, do engenheiro Pra ver se a gente encontra ele pra ajudar a gente nisso aí Eu já joguei esse jogo aqui, tá galera? Só que... Mano, eu... Eu não lembro de praticamente nada, véi De muita coisa, eu não lembro E eu vou ser sincero, eu não cheguei a zerar o Metro Exodus, tá? Já joguei bastante ele, mas zerar ele eu nunca cheguei a zerar, não É, vamos aproveitar aqui, né? Pegar uns... Uns lootzinhos aqui, suave É, eu lembro que tinha uns monstrengos chatos pra caralho aqui nessa parte do mapa, né, véi? Vamos tentar... Umas lagostas lazarentas Vamos tentar sair delas aqui É a igreja lá dos fanáticos Será que a gente vai ter que realmente voltar lá? Se bem que não tem jeito, né, gente? Tá sem barco O bichão destruiu o barco Mas eu acho que não vai ter, não Vamos... Vamos continuar aqui Eita, tem um bichão aqui, véi Os caras tão me tirando ali, véi Eu acho que eles tão atirando nas lagostas, né? Ficar perto deles ali, né, mano? Parecem umas lagostas, né? Arradiada Ó, inclusive a gente tá sem bala Vamos ficar esperto aqui Vamos por aqui, ó Por aqui pra gente evitar... Evitar pobreza Mas ali é a aurora, mano A gente vai voltar por aqui, então Eu tô emoscando ali a aurora mesmo Tá, vamos voltar, então Vamos aproveitar que a gente tá aqui do lado Já vamos voltar e vamos falar com a Kátia aqui na aurora Provavelmente a gente acha alguma coisa Aqui está, Rar E virou Ver com a paz Jivo A gente vai voltar A gente vai voltar A gente vai vir aqui E vem, vamos, aqui As papas com a Kátia Unde E a Kátia e a dada Kátia Kátia E a minha professora, кстати Mas eu gostaria de perguntar você também um outro assunto. Claro, claro. O que você conhece sobre os ocupacionais? Desculpe, não entendi o que você... Então, você não encontrou o estrangeiro de formacionais? Desculpe, não. Mas nós não estivemos nisso. É uma única, uma única. Entendi. Artyom, por favor. 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 Artyom, por favor, que спасes. Katerina nos informou importante. O que está acontecendo? Vão se escuta um cão de um cão. Artyom, por favor. O Sérgio, por favor. Vamos levar a Aurora para o modo. Artyom, por favor. Eremac não está. Então, como você está, vai indo para o porto e para trás. Vamos pensar o que esses criações na moção. Agora sabemos que o moção em trabalhado em processado. Eles para ele aqui, logo atrás. Mas mesmo que não sabemos. Porque, em geral, apenas se mudou tudo mais forte. Accusados aqui não podem não haver. Eles provavelmente mantêm apenas os principais locais. Em qualquer caso, chegando ao Iamantau, nós sabemos tudo. É um alimento de alto nível. O governo de Moscou é assim. É um alimento de самоupração, por meio. Então, agora, nós precisamos como mais rapidamente sobre o prontinho do moço. tá bom então belezinha vamos lá no mecânico eu lembro deixa eu ver uma coisa aqui posso enganar também mas vamos ver vem aqui o que você quer dizer, que você quer dizer? não entra nenhuma, não entra nenhuma, não segurar? крепления não brinca? eu quero aqui umveda entrei aqui é um abraão lembro-se? sem nenhuma teca, mas poderia nochmal e muito brinca do pra lutar mesmo que para cima o que écentered em balão não é? olá um golpe em balão não tiver Segure... Ah, tá pra gente dar pressão nela. Bagua e tá com gás cabuloso agora, impressão cabulosa. Beleza, vamos explorar pra lá então, né? Vamos chegar no mecânico lá. Ah, pra esse lado aqui mesmo. Esse lado aqui é um pouco mais chato, né, mano? Tem uns infectados lá chatos pra caralho, né, velho? E tem uns dogão também, uns bichão gigante ali sem ser as lagostas. Mas a gente vai se espreitando aqui, tentando... Economizar munição aqui e suprimento também. Não pode vacilar, pá. Ó, os dogão tá ali, ó. Eu acho que tinha... Tem alguma coisa ali, será, hein? Tá, vamos explorar lá primeiro. Provavelmente a gente vai achar mais recurso lá. Aí se a gente voltar e os dogão tiver ali, a gente tenta... Tenta matar eles ali. Eu lembro que tinha uns caras naquela ponte ali também, chato pra caralho, né? Naquela ponte não, naquela torre ali. Já desce bala nos lazarentos. Tá, tá, né? Vamos começar a estralar as bolinhas na cara deles. Vamos começar a estralar as bolinhas na cara deles, vamos começar a estralar as bolinhas na cara deles. Eu acho que se a gente demorasse muito, eles iam acabar matando ele. Mas eles me viam aqui, será? Caraca, que forçado, mano. Acho que eles não me viam não, eles estão tratando com outra coisa lá. Há Ransom! Mas ouçam um pucinho, presgase. O que é isso? Vamos matar os caras aqui primeiro e a gente libera o outro cara ali. Caraca, será que ele sabe que eu tô aqui, velho? Eles tavam tratando com outros caras ali, né, mano? Ó, tá maluco ali. Acho que não tem mais ninguém aqui não, né? Eles tavam atirando em quê, mano? Peraí que eu já tô indo aí, filhão. Aguenta a mão. Tá, beleza. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui pra gente pegar. Nossa, tem uns mods de arma aqui que, nossa, muito louco, né, mano? E parece que não tá dando certo nenhuma arma, velho. Eu vou tentar... Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra subir mais, não? Acho que não, né? Tá, beleza. Vamos... Descer lá e salvar o coleguinha. Mas eu acho que dava pra subir mais, hein, mano? Vamos salvar o amiguinho. O amiguinho. O amiguinho. Nessa ilhota. Nessa ilhota. É um dispositivo. A gente não pode usar esse pecado. A gente não pode usar esse pecado. Ah, beleza. Ele deu uma localização pra gente pegar um dispositivo, hein, mano? É, na ilhota ali. A gente provavelmente vai ter que pegar um barco e colar lá, né, mano? Será que o que será, hein? Olha lá, mano. Tem um violão lá em cima, lá, mano. Eu tô achando que dá pra gente subir mais, hein, velho. Eu tô é moscano na hora de... De subir isso aí. Eita, pô. É aqui, velho. O bagulho tava todo... Camuflado ali. Nossa, olha que da hora, mano. Vamos pegar essas melhorias aqui. Uma coisa da hora que tinha que ter como era o Artyom dormir nesses lugares, né? Pelo menos, sei lá, passar uma noite, alguma coisa assim. Ia ser da hora. Beleza. Belezinha. Eu acho que tem alguns itens, igual... Tem uma parte do jogo que tem um... Uma garotinha que pede o ursinho dela, né, mano? E a gente pega o ursinho. É, esse violão que é a mesma coisa. Tem certos itens que a gente pode levar pra... Tipo uma missãozinha secundária, tá ligado? Vai cair fora. Vamos tentar passar... Na ilha que ele falou lá. E pegar lá alguma parada aqui. Que tá lá. Será que esses caras aqui veio pra salvar o... Que tava preso lá, mano? E eles estavam trocando bala com eles? Acho que sim, né? Pelo menos tá aparecendo. Vambora. A ilha tá pra qual lado? Vamos ver aqui. Ah, tá pra esse lado aqui mesmo. Mas se a gente tiver um barco... Tem um barco ali não? Será? Vamos ver se tem um barco aqui. Se tiver um barco é melhor, né, mano? Tem um barco pra cá? Se tiver, a gente já vaza. Bicho, o gigante tá ali, mano. Caralho, eu achei que ele ia vir em cima de mim aqui, pô. Ai, meu Deus. Ah, gente. Tá sem munição. Eu tô aqui atirando. Tá legal. O que a gente faz, hein, galera? Acho que... Vai dar não, hein, mano. Vamos continuar por aqui. Apesar de que... Por aqui também. Acho que não vai dar não. A gente vai ter que dar um jeito de atravessar isso aí. Será que se a gente continuar... Tem uma pontinha lá na frente. Vamos tentar atravessar a ponte lá? Não, meu Deus do céu. Não gastar munição com esses bichos, não, né? Cai fora. Mano, tem outro aqui gigante aqui. Ou ele veio pra cá? Caraca, velho. Caraca, não tá cabulosa. Nossa, olha o barulho da chuva batendo na lata do ônibus aqui. Muito louco, pô. Bora, né, guys. Vamos atravessar a ponte aqui e sair fora. A gente consegue atravessar... Ah, tem um barco aqui também. A gente consegue atravessar. E o... Ai, meu Deus do céu. O problema... É o seguinte. O grande problema é que... Se a gente for por ali, ó... Acho que vai dar... Vai dar BO, hein, velho. Eu mostrei um gão gigante ali, né? Caraca, tá amarrado aqui, será? Deixa eu ver. Eu nem vi. Que aí, mano? Tá amarrado não, velho. Bora. Caraca, meu irmão. O bagulho não vai, não. Nossa, tá de sacanagem comigo, né, velho? Vamos por aqui. O bagulho tá bugado, hein? Onde a gente tá? Acho que... Ah, tá um pouquinho mais longe da... Tá muito longe da ilha, não. Mas tá... Mais longe do que tava antes. Vamos... Nossa, uma coisa que eu... Que eu fico pé da vida no metrô. É que o Wharton cansa absurdamente rápido, né, velho? Mas é muito rápido, tá ligado? A gente quase que não tem... Nem corre direito. O cara já tá morrendo. A ilha tá... Tá pra cair, né? Vamos ver. Ela tá pra aqui, bem na pontinha. Eu só não sei se a gente vai conseguir atravessar seu barco, né? Vamos ver. Se conseguir, vai ser uma boa, hein? Poderia muito bem ter um barco aqui, né? Do lado de lá da ilha tem, ó. Aqui não. Tá legal. Vamos voltar. Mas eu precisava muito ir lá, velho, pra gente pegar um item lá. Aquele barco lá. Vamos ver se a gente achou outro barco aqui. Barco lá, vocês viram. Tá bugado, velho. Não sai do lugar. Vamos tentar matar esses caras aqui pra pegar recursos também. Ó, tem um lá em cima. Eu acho que o de cima a gente pode matar ele. Belezinha, marcou uma parada no mapa aqui. Os três tão andando junto, velho. Caraca, uma máscara nova. Que top. Tá, tem um cara lá em cima, velho. Ferrou com a nossa mira, né? Pra gente fazer muita coisa aqui, não. Tá cheio de cara aqui. Vocês viram, né, mano? Se pá, ele vai descer aqui pra eu tentar ouvir o barulho. Tem um que fica ali também. Eu acho que ele olha pra cá. Nossa, tem um cara aqui do lado, velho. Acabou minha bala. Acabou minha bala. Que droga, velho. Será que eles vão me achar? Acho que não acabou minha bala nada. Essa arma emperrou, velho. Sacanagem comigo, essa arma. Calma aí, pai. Calma aí. Vamos conversar. Tô com uma ideinha suave. Caralho, mano. Não deitou não, pô. Mano, deu um tiro na nuca do cara, velho. O cara tava sem capacete. Tá bom. Então tá bom, então. Quero até ver. Queria até ver onde o jogo ia soltar nós. Ó, tá um cara lá, ó. Olha, mano. Brincadeira, um trem desse. É isso aí, velho, 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 velho. E aí, será que me viro? Acho que não, né? Vou ver se ele deita ou não, então, vai. Olha quem me viu aqui já. Apaga a luz aqui. Ai, meu Deus. Que susto, velho. Eu acho que deu uma baixada na poeira, hein, velho? Acho que a gente pode... Vou fazer um loot aqui rapidão. E tem mais um cara lá em cima. Vai esperto. Vamos dar uma enchida nessa luz aqui, que ela tá fraquinha. Aí. Tem um coleguinha lá em cima. Ah, tá rendido, né, pai? Tá bom. Beleza. Vamos deita aí e fica quieto. Eita, porra, ali, mano. É um irradiado aqui muito louco. Olha isso. Caraca. Bagulho louco, hein? Tá. Eu gosto de olhar tudo, velho. Tá, beleza. Vamos sair fora daqui. Eu acho que a gente pode subir lá e ver se tem alguma coisa importante lá, né, não? Um item bom pra gente pegar. Alguma coisinha assim. É pra aproveitar. Eu só vou... Ah, tá. Aqui tem escada. Apesar de que eu não sei se vai dar pra subir aqui, né? Será? É, não vai subir aqui. Tá de sacanagem, né? Será que por aqui a gente sobe? Por aqui deu pra subir. Caraca, será que pode usar tirolesa lá, velho? Que top, hein? Não, velho. Eu tô arrumando. Ah, beleza. Vou trocar arma não. Gosto de arma a longa distância, velho. Acho que a gente aproveita melhor. E aí, parça? Tá rendido, né? Caraca, olha eu fazendo cagada aqui, velho. Eita, acabou minha vida? Pera aí, mano. Vamos ver se a gente produz mais aqui. Produzir umas duas. Cadê tem outro aqui pra pegar? Aí já era. Nossa, sniperzinho. É top, hein? Apesar de que a gente pode pegar só a base da parada ali. Vamos fazer o seguinte. Eu quero dar uma olhada na mochila pra gente... Ver o que pode mudar na arma aí, né? Ó, tem umas coisinhas que a gente pegou que é boa. Aumento. Que top, velho. Que top, velho. Laser vermelho. Belezinha. Agora mesmo a gente olha das outras armas que a gente vai... Vai chegar na... Na bancada de arma agora mesmo. Tá legal. Acho que aqui não tem mais nada, né? A gente olhou tudo. Então... Podemos descer. Vamos sair fora daqui. Tá. Primeiro vamos fazer o nosso objetivo. Nosso objetivo é o quê? É chegar lá no... Então, mas a gente vai precisar, velho. A gente vai precisar... A gente vai precisar de um barco, mano. A gente não consegue. O objetivo nosso era chegar no engenheiro, né, mano? Na fábrica lá. Perto da fábrica ali. O que eu vou tentar fazer é um barco, né? Aqui, tem um barco aqui, ó. Caraca, o que que tem... Mano, o cara emperra no nada, mano. Tá ligado? Olha isso. Empirrado em que aqui? Que maluco, velho. Que maluco. Por isso que eu tava passando, velho. Tinha tipo uma cutscene ali, tá ligado? Tá zoando comigo mesmo. Aí, ó. Isso aqui já não tá... Bugado, né, meu filho? Deixa eu só atravessar de lá. Não, cai fora. Ô, louco. Eu derrubou, velho. Ai, não enrola não, filhão. Acelera o passo aí. Sai dessas carnias. Eu odeio esses bichos, velho. Caramba, o tiro dessa arma aqui melhorou pra caralho, hein, velho. Fiz o tirão que deu, mano. Que louco. Fiz o meu embrulhão. Ó, tem uns infectados ali. Eu lembro que... A gente tem que... É... Pra que lado ali, ó? A fábrica do... Do parceirinho. Uns infectados aqui, mano. Tentar ficar longe dessas... Dessas carniças aqui. Ficar longe pra gente não desperdiçar recurso. Tá, belezinha. Como que tá aqui, mano? Tem uma fábrica do lado de lá, ó. É ali, ó. A gente tem que subir lá em cima. Vai ter acesso tipo a um guindaste, eu acho, né? Descanso pra recuperar a filha e avançar lá. Ai, tem uma bancada aqui, meu filho. Que maravilha, né? Maravilhoso. Tá, se a gente encontrar uma bancada aqui, é uma boa, né? Essa daqui já é top, hein? Pegamos uma... Tecnologia de bússola, né? Olha que louco. É complicado instalar esses scopes aqui, mano. Porque tem hora que a gente não quer usar a mira próxima, né? Mas vamos lá. Tem problema não. Vamos instalar. Olha isso, mano. Tanque tá sujo. Agora sim. Limpinha, velho. Tá, vamos limpar essa aqui também. Essa daqui já tá tudo de boa, né? A máscara limpa. Tudo nice. Essa aqui tá de boa também. Beleza, eu acho que aqui tá de boa. Agora a gente pode produzir. Pra ficar bom, vamos produzir. Umas munição. É, não tem recurso. Nossa, mas muito bom, né, velho? A gente já... Dá pra... Pra... Pra avançar com muita produção feita. A bússola preza o pulseirão sempre aponta na direção que você deve ir. Tá, beleza. Nossa, a carma desse jeito aqui é muito mais top. Vamos dar um save game rápido aqui. Ah, peraí. É, mano, é ali mesmo. Mas é o seguinte. Vamos deixar pro próximo episódio pra esse aqui não ficar tão longo, beleza? A gente já deu uma limpada tudo nas armas. As armas tá tudo limpinha, tudo preparadinha, né? E a gente agora vai ter que encontrar um engenheiro. É meio complicado a gente chegar lá do... Tipo assim, bem rápido. Porque tem uma ilhota aqui e outra ali pra gente explorar. Então acaba, né... Acaba parando pra pegar recurso. E não tem jeito. A gente precisa, velho. Mas tá da hora. A arma limpa. A gente tá com uma nova máscara também. Que é muito melhor, né, velho? Muito melhor que a outra. Que fica aquelas bordas na tela. Essa aqui não fica. Parece até que a gente tá sem máscara. Tá muito bom. Muito bom, muito maravilhoso. É, aqui, pelo jeito, a gente vai usar bastante, né? A lanterna. Então é isso, guys. Ó, no próximo episódio a gente continua, beleza? Lembrando que o like de vocês ajuda muito, tá? O canal a crescer, ele ser mais divulgado. Ter mais visibilidade aqui no YouTube. Belezeira? Então ajuda bastante. Se vocês pudessem, se vocês gostou também, likezão fortalecedor. Se você quiser acompanhar a série ou demais vídeos que eu faço aqui no canal. Umas coisas muito da hora, né? Top listas, né? Muito da hora. Seja, se inscreve e ativa o sininho principalmente pra você não perder nada. Belezeira? Tamo junto. Valeu. Falou. 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 Falou.